Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde, onde será apresentada a campanha nacional para a promoção da saúde da pessoa em situação de rua. O objetivo é valorizar a saúde como um direito humano e garantir o acesso dessa população à rede pública. Vamos acompanhar. Tem início a cerimônia de lançamento da campanha de políticas de equidade, que tem como eslogan, cuidar da saúde de todos faz bem para a população em situação de rua, faz bem para o Brasil. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, lançam campanhas sobre a saúde da população em situação de rua, a fim de reconhecer a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que as pessoas em situação de rua têm o direito de serem atendidas na rede de serviço Sistema Único de Saúde. São objetivos da campanha sensibilizar os profissionais de saúde para o acesso e atendimento da população em situação de rua nos serviços de saúde. Diminuir o preconceito da sociedade em relação a esta população, contribuir para o seu acolhimento pelos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas em situação de rua quanto aos seus direitos cidadão. Neste momento, fará uso da palavra o Sr. Secretário de Gestão Estratégica e Participativa Substituto do Ministério da Saúde, Rogério Carvalho. O microfone sem fio, por favor, aqui na mesa. Estou bem, hein? Um auxiliar de som desse nível. Bom, está ótimo aqui. Ok. Queria, inicialmente, cumprimentar o nosso ministro, Artur Quioro, cumprimentar aqui os membros da mesa, a Sra. Maria Lúcia, Coordenadora Nacional do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, companheira que está aqui, cumprimentar a Sra. Ieda de Castro, Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Sr. Mauro Guimarães, presidente do CONASEMS, a diretora da Escola de Meninos e Meninas do Parque, a Sra. Amélia Cristina Araripi, o Subsecretário de Atenção Primária do Distrito Federal, o Sr. Bernardo Murani. Queria cumprimentar também o Secretário de Ciência e Tecnologia, aqui do Ministério, Adriano Massuda, a Secretária de Atenção à Saúde, Lumena Almeida, que está aqui, compondo, está aqui à frente. Queria cumprimentar os representantes dos Comitês Técnicos de Saúde da População em Situação de Rua e Promoção da Equidade dos Estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, Goiás, Rio Grande do Norte e Maranhão, que estão aqui prestigiando na data e nesse dia. A diretora do Departamento de Apoio à Gestão, a Sra. Cátia Souto, senão ela vai brigar comigo depois, porque eu não lembrei dela, certo? Cumprimentar os alunos da Escola Meninos e Meninas do Parque, Sras. Meire Romão, Davi Batista e Tiago Souza, moradores de rua que ilustraram as peças da campanha, que estão aqui, coordenador-geral de apoio à gestão participativa e controle social, o Sr. Rui Leandro, o Sr. Odisseu Kitsky, coordenador-geral de gestão da atenção básica, também o Dr. Paulo César Vicente de Lima, coordenador do Projeto Nacional do Ministério Público em Defesa das Pessoas em Situação de Rua, da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, que está aqui presente. Cumprimentar o Sr. José Ivan, neste ato, representando o Secretário Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Sr. Evandro Garla. O Sr. José Ivan representa o Ministério do Esporte no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas para a População de Rua. O Subsecretário de Gestão Participativa do DF, que eu já falei, e o representante do Conselho Nacional, a presidente do Conselho Nacional de Saúde, que está aqui, Maria do Socorro, que é cumprimentado a todos e queria começar aqui a apresentação. Está ligado? Bom, nós temos no Brasil a população em situação de rua, é estimada em 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes. A maioria são homens, 82%, desse total, negros, são 67% e que exercem alguma atividade remunerada, 70%. No caso das crianças e adolescentes, 71,8% são do sexo masculino, 28,2% do sexo feminino. As características, pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, habitam espaços públicos como ruas, praças, ocasionalmente utilizam abrigos e albergues para pernoitar. Entre os principais motivos que os levaram a sair de casa estão o alcoolismo e outras drogas, 35%, desemprego, 29,8% e conflitos familiares. Cenário, acesso ao serviço de saúde. 18,4% dos entrevistados já passaram por experiências de impedimento de receber atendimento na rede de saúde. Portanto, é fundamental e mostra a necessidade da campanha. Uma vez, ministro, quando a gente fez o concurso para os CAPES, passaram no concurso vários psicólogos, novinhas, recém saída da faculdade. E os familiares foram lá dizer, mas a minha filha vai trabalhar com um doido psicólogo. Então, eu estou dando um exemplo do quanto a gente não consegue ter noção de qual é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Então, aqui expressa claramente a necessidade de uma campanha para promover a equidade entre todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, principalmente aqueles que mais precisam, que é população em situação de rua. 29,7% dos extravistados afirmaram ter algum problema de saúde. 18,7% fazem uso de algum medicamento, sendo os postos e centros de saúde os principais meios de acesso a eles. 43,8% afirmaram que inicialmente procuraram as emergências, hospitais que estão doentes, e 27,4% procuraram os postos de saúde. Próximo. Desde 2011, foram habilitadas 144 equipes de consultórios na rua, em 83 municípios, composta por equipes de atenção básica, realizam busca ativa e qualificada de pessoas que vivem em situação de rua. As equipes realizam as atividades de forma itinerante e, quando necessário, utilizam as instalações das unidades básicas de saúde no território, desenvolvendo ações em parceria com as equipes dessas unidades. formadas por, no mínimo, quatro profissionais, que aí, com diversos arranjos, pode ser enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, com esses profissionais em arranjos de quatro profissionais. Os consultórios na rua, os principais atendimentos em função do alcoolismo, outras drogas, crack, aí, os hipertensos, transtornos mentais, HIV, diabetes e tuberculose. Próximo. Outras ações. Aprovada em 2013, o Plano Operativo orienta governos federal, estadual e municipal na implantação de estratégias e ações de saúde voltadas a essa população, com a criação de comitês técnicos e consultivos com a participação de representantes do movimento social e ações de assistência, promoção e vigilância em saúde. Em 2011, foi aprovada a portaria 940, que dispensa a obrigatoriedade de apresentação de endereço de domicílio para aquisição do cartão SUS por pessoas vivendo em situação de rua. Campanha publicitária, que nós, por favor, aqui, políticas de equidade, que o objetivo é valorizar a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que as pessoas em situação de rua têm o direito de serem atendidas no SUS. Desenvolvida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República contou com a participação de representantes da população de rua. Está ali público-alvo, trabalhadores do SUS, populações específicas e populações em geral. Mídia, 100 mil cartazes, 60 mil exemplares de folders e peças para as redes sociais, com mensagem de sensibilização e informação sobre as necessidades de saúde e os direitos da população em situação de rua. Aqui é a peça que dá origem e que dá conta de todo o material, onde a gente tem a mensagem de cuidar bem da saúde de todos faz bem para a população em situação de rua. faz bem para o Brasil. Essa é a peça que vai encartar todo o material de divulgação. Então, em linhas gerais, essa é a nossa marca e a cara da nossa campanha para sensibilizar trabalhadores e a população de uma maneira geral de que todos têm direito à saúde. Obrigado. Assistiremos agora a apresentação dos vídeos da campanha. O primeiro explica a política nacional para a população em situação de rua e a campanha. Os outros dois foram retirados do documentário Saúde da População em Situação de Rua, um Direito Humano. Todos serão divulgados nas redes sociais do Ministério da Saúde. A população já passa de 200 milhões no país. E sabe qual é a diferença entre cada brasileiro? Negros, índios, brancos, transexuais, gays, lésbicas e bissexuais, travestis, pessoas com deficiência ou com doenças raras, pessoas em situação de rua. Somos diferentes, mas não desiguais. Merecemos respeito e temos os mesmos direitos perante a lei, a sociedade e as políticas de saúde pública. Por isso, o governo federal lançou uma campanha pela valorização do direito à saúde para conscientizar o país sobre as garantias ao atendimento de qualidade e de graça no SUS a todos os brasileiros. Desta vez, vamos falar sobre o atendimento à população em situação de rua. Estima-se que 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes estejam nessa situação no Brasil. Trata-se de um grupo de pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, que habitem em espaços públicos e que, ocasionalmente, usa abrigos e albergues para o pernoite. Por viver nas ruas, essas pessoas sofrem violência e ainda enfrentam riscos à saúde, com problemas nos pés e na boca, infestações, doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, tuberculose, álcool e outras drogas. O resgate da cidadania das pessoas em situação de rua passa também pelo acesso aos serviços de saúde, uma oportunidade que se torna possível e real por meio do acolhimento e do trabalho dos profissionais do SUS e das pessoas que lidam com essa população. Não importa a roupa, a condição de higiene, se usa álcool ou outras drogas, se tem documentação ou o mesmo endereço. No Brasil, a população em situação de rua tem o direito garantido por lei ao acesso à saúde gratuita, integral, humanizada e de qualidade. O atendimento deve ocorrer em qualquer serviço de saúde e não apenas nos consultórios na rua. Conheça mais sobre a política nacional para a população em situação de rua em www.saude.gov.br e cuidar bem da saúde da população em situação de rua. Faz bem para você, faz bem para o Brasil. A população já passa de 200 milhões no país. Ouviremos agora a coordenadora nacional do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, Maria Lúcia Pereira dos Santos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa e vou quebrar o protocolo. Cumprimentando em nome a todos, em nome do ministro, lógico, mas também de socorro, que faz parte do Conselho Nacional, do que eu tenho a honra de ter uma cadeira. Enquanto estava passando essa campanha, diversas coisas estavam vindo na minha memória. A luta que a gente foi para poder estar nesse momento, tendo essa campanha. Então, eu não posso me importar, eu agradeço a todos do ministério, mas eu quero agradecer a Kátia, a Rui, a Fátima, a Zeca, pelo engajamento por tudo, para poder justamente, porque são anos esperando. Há exatamente dez anos atrás, ministro, por isso que foi escolhido o dia de hoje, de madrugada foram assassinados oito companheiros nossos. No dia 19 de agosto de 2004, 15 companheiros nossos estavam dormindo na Praça da Sé e oito vieram a óbito. E, depois, uma testemunha também veio a óbito para poder ficar calado diante de tanto horror. Mas esses assassinatos ainda não pararam, ainda continuam. E assassinatos maiores são esses que acometem contra nós todos os dias, quando nós temos o acesso negado dentro dos postos de saúde. Isso, para a gente, é o maior dos assassinatos. É não nos dar o direito de termos esse acesso. Então, talvez, muitos daqui não tenham a compreensão do que significa essa campanha para nós. Para algumas pessoas, é apenas um momento de vamos ver, está muito bonito, está muito lindo, mas, para a gente, é a diferença entre a vida e a morte, literalmente. é horrível. É simplesmente horrível e inadmissível que, em pleno século XXI, a gente ainda precise ter uma campanha belíssima, agradeço profundamente, mas uma campanha direcionada a três públicos. A população em situação de rua para dizer, olhe, você tem o direito de entrar num posto de saúde e ser atendido como qualquer pessoa normal. Há um profissional que faz um juramento dizendo que está ali para garantir a vida e tem que dizer esse profissional, olhe, existe uma parcela dessa sociedade que você tem que atender. E a própria sociedade civil que, muitas vezes, são os nossos maiores violadores, porque são eles que, justamente, não compreendem de que nós também somos seres humanos. Então, essa campanha é extremamente importante. É um momento para a gente político, é o nosso divisor de águas e é a inclusão dentro do sistema único de saúde ao que tanto a gente respeita, tanto a gente luta e tanto milita para poder ter. Então, é importantíssimo que essa campanha venha como presente ao movimento da população de rua e às pessoas em situação de rua, onde nós, hoje, estamos mobilizados em 12 estados, em diversos municípios, fazendo justamente um ato, lembrando, celebrando, não a morte desses companheiros, mas a nossa gana de viver, lutando pela nossa sobrevivência. Os atos que estão acontecendo hoje, e esse vem coroar esses atos, é justamente para dizer que nós lutamos pela vida e que nós somos mais do que guerreiros, porque nós sobrevivemos. Nós estamos aqui justamente para ter essa sobrevivência. E quando o Ministério da Saúde, o nosso eterno parceiro, que é que a gente perturba tanto, a gente bole tanto, mas que é o nosso eterno parceiro, que está ali, porque nós estamos dentro da, talvez, da melhor área, não menosprezando as outras, mas nós estamos dentro da área justamente de participação. E uma das coisas que eles fazem muito bem é nos possibilitar sermos capacitados para podermos estar aqui, da frente do senhor, da frente dos senhores e das senhoras, falando de igual para igual, porque quando é para falar de política, não tem ninguém melhor do que a gente para poder falar. porque nós falamos o que nós vivemos, nós lutamos pelo que acreditamos e nós somos parceiros desse governo. Dê o que der, doa a quem doer. Nós lutamos e cada vez que vocês nos convocam, o movimento se levanta para lutar pelo Sistema Único de Saúde. Então, está na hora de, durante tantos e tantos anos de descaso de uma saúde que não proporcionou a gente o acesso a eles começar justamente a ter. A dívida que o governo tem, municipal, estadual e federal, com a população em situação de rua, nós estamos começando a ver que essa dívida, graças a Deus, e a pessoas que são extremamente sensíveis à nossa causa, estão lutando para poder ir diminuindo pouco a pouco. Então, eu quero agradecer profundamente, eu quero agradecer por essa campanha, eu quero pedir ao senhor ministro encarecidamente e a socorro representante nossa que justamente essas campanhas possam chegar realmente na população em situação de rua, em cada posto de saúde, em cada mão da sociedade, para que nós possamos monitorar, para que nós possamos dizer, tem uma campanha aí, vocês precisam nos respeitar como cidadãos, porque nós não estamos pedindo nada não, nós estamos exigindo o que na Constituição diz que é nosso por direito, um SUS nosso, uma saúde inclusiva, mas principalmente defensiva. E, para quebrar o protocolo, permita, eu gostaria de convidar meu companheiro aqui para poder entoar o nosso hino, justamente, do dia de luta da população de rua. José Vanilson, por favor. Ele é o nosso cantor oficial, ele é o nosso poeta oficial, sabe, gente? Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar a mesa em nome da minha companheira Maria Lúcia, uma guerreira, pois, num dia, eu estava em situação de rua, passei 27 anos nas ruas, mas, um dia, ela acreditou em mim, no meu potencial e, hoje, estamos aqui, pois foi ela que foi lá no meu estado, no RN, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, representando esse movimento nacional com muita honra, com muita luta, com desafios, mas, também, com vitórias. Esse poema é intitulado Dia de Luta, é um poema ao qual nós fizemos em homenagem a aqueles guerreiros, aqueles brasileiros que foram mortos brutalmente, violentamente e covardemente naquele dia 19, a 22 de agosto de 2004 e começa assim. No dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. Sete pessoas em situação de rua na Praça da Sé morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram sete brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia arraiar, mas vieram os meliantes para as suas vidas seifar. Depois daquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua para os seus direitos lutar. Começou em dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje, estamos em 12, lutando por direitos sociais. Mas, não pensem que é fácil. O massacre continua quando é negado os direitos à população de rua. Alguns estados conquistaram direitos à saúde, trabalho e habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, pois nesse país nada é de graça. Se não temos centro pop, vamos lutando na praça. Dia 19 de agosto é o dia de luta do povo da rua. Nós, população em situação de rua, não vamos nos calar jamais, porque nossa luta continua. Obrigado pela oportunidade. Nesse momento, fará uso da palavra à Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Eda de Castro. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero trazer o abraço fraterno da nossa ministra Tereza Campelo, que não está aqui hoje, em Brasília, e me deu essa tarefa de representá-la nessa campanha que, para nós, é muito cara, ela tem uma simbologia muito forte no sentido de integrarmos a atenção à pessoa em situação de rua. Quero cumprimentar o nosso ministro, do que outro, trazer o abraço da ministra, aos seus secretários do Ministério, Maria Lúcia, a socorro do Conselho Nacional de Saúde. É uma satisfação muito grande do MDS compartilhar deste momento. Nós temos tido uma tarefa muito difícil lá na ponta, no atendimento, na atenção à pessoa em situação de rua, que é quebrar estigmas e romper com a cultura do preconceito e da exclusão social que é tão atribuída às pessoas que vivem em situação de rua. Então, não tem sido uma tarefa muito fácil. E essa campanha, ela nascer no ambiente da saúde, ela ganha um sentido bem maior. Nós já estamos lá na ponta, sim, lá nos centros pop, nas nossas unidades de acolhimento. Nós já estamos fazendo alguns trabalhos, algumas atividades intersetoriais que permitem essa aproximação entre assistência social e saúde. Mas ainda temos muito o que caminhar. A educação também precisa entrar nessa roda, porque nós não encontramos ainda modalidades de atenção na área da educação que dê conta dessa especificidade que é viver em situação de rua. Então, a tarefa, ela é grandiosa, mas ela é uma tarefa de todos nós. Incluir esse segmento no acesso à saúde não é uma tarefa apenas dos profissionais de saúde, ela é uma tarefa de todos nós que estamos no serviço público, de todos nós que estamos no patamar de construção de um padrão de seguridade social no Brasil. Então, proteger a população em situação de rua, para nós, ela é um elemento que faz parte de um pacto civilizatório. É uma dimensão ética que nós precisamos apostar nisso, é construir um outro movimento no Brasil, que é o movimento do respeito à diversidade e da cultura de paz. Então, acho que essa campanha, ela vai ter toda essa carga de simbologias. E é com muito respeito e com muita admiração que nós entendemos que está na saúde, ela ganha uma dimensão em uma capilaridade sem tamanho neste Brasil aí afora. Então, contem com o MDS. Todas as nossas secretarias, Secretaria de Renda e Cidadania, ela está a mecer, ela está a cargo, ela está em função desta campanha. Nós temos que incluir o Cadastro Único, porque adotamos o Cadastro Único como porta de entrada para muitos direitos. precisamos ter o Centro POP como endereço, como isso não é uma dificuldade hoje, é só padronizar isso, que é um endereço que pode ser referenciado. Nós temos as unidades de acolhimento, a CESEP, que é a Secretaria de Extrema Pobreza, também pensando o Programa de Inclusão Produtiva que possa estar focalizando neste segmento. Enfim, nós temos uma caminhada enorme e esperamos que a gente consiga fazer uma bela campanha e que o resultado positivo desta campanha seja mais saúde, mais proteção e mais atenção. E aí felicitar a nossa inspiração que está na campanha. Parabéns, está muito bonita a foto, vai ser uma campanha bacana e você, com certeza, representa todo esse movimento bonito que é o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então, vamos lá, uma boa campanha para todos nós, arregaçamos as mangas e vamos trabalhar que tem muita coisa para ser feita. Boa tarde. Com a palavra, o senhor ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro. Uma boa tarde a todos, a todas. Para a gente, um momento de muita emoção viver, se a gente chegar a esse momento, de poder lançar a campanha, uma data tão significativa para o movimento da população de rua em todo o país. Eu quero, antes só de falar, e vou ser muito breve, saudar o Rogério Carvalho, nosso secretário de gestão estratégica participativa e toda a equipe da secretaria, a Ieda de Castro, da nossa grande parceira, mistério parceiro, que é o MDS, com a qual nós temos compartilhado inúmeras agendas. acho que nós hoje nos complementamos cada vez mais, assim como a Secretaria de Direitos Humanos, representada aqui pelo Frederico Coutinho. São áreas em que a gente tem construído agendas uma atrás da outra. E o desafio é fazer a consolidação dessas agendas governamentais, até porque, no âmbito do governo federal, nós fazemos a formulação de políticas, mas nós temos que ter uma grande mobilização dos municípios, dos estados, das sociedades, da própria sociedade, para que elas possam se materializar. Não são as equipes do Ministério da Saúde ou do MDS ou da Secretaria de Direitos Humanos que frequentam o dia a dia das nossas cidades e lá têm o contato direto com o usuário das nossas políticas. Por isso que eu fico muito feliz aqui com a presença do Mauro Guimarães Junqueira, que é o presidente, novo presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, recém-impossado, participando ativamente dessas atividades, já trazendo aí o compromisso das secretarias municipais de saúde de todo o país que a nossa campanha vai chegar às nossas unidades básicas, às UPAs, aos CAPs, aos hospitais, às Santas Casas, enfim, ao conjunto de pontos de atendimento que compõem essa ampla rede no setor público e no setor privado contratado, que fazem parte do Sistema Único de Saúde, sem contar também com toda a estrutura das políticas de assistência social que estão diretamente vinculadas. Saudar a Maria do Socorro, nossa presidenta do Conselho Nacional de Saúde, que tem não apenas tratado desta pauta de maneira, aliás, desta e de outras pautas do campo da equidade, mas que tem procurado à frente a direção do Conselho Nacional e, no processo de mobilização para a 15ª conferência, reafirmar a importância da discussão da saúde enquanto um direito social. e ela se expressa exatamente na possibilidade de produzir a inclusão, de trabalhar com um tema que, para nós, da saúde, para nós que defendemos o Sistema Único de Saúde, é tão caro, que é o tema da equidade. Nós não produziremos igualdade e justiça social se nós... se nós não tivermos capacidade de reconhecer que é impossível num país continental, numa sociedade tão plural, tão diferente, tão diversa, a gente achar que uma política pública pode ser igualzinha e atenderá às necessidades de toda a população. Se assim for pensado, ela vai dar mais para quem não precisa e vai deixar de acolher, cuidar, de garantir as necessidades daqueles que mais precisam. Então, a grandiosidade, talvez a grande complexidade, o desafio na formulação das políticas é olhar exatamente essa singularidade, a diversidade das diferentes camadas, dos diferentes setores, dos diferentes movimentos, das diferentes situações de vida em que a nossa população, na diversidade, experimenta. E, ao invés de achar que a vida vai se encaixar e vai se homogenizar naquilo que uma portaria de um decreto ou uma lei quer, a gente tem a grandiosidade de encarar a realidade da diversidade e produzir políticas capazes de colocar todo mundo para dentro e cuidar de cada um do jeito que cada um precisa. Respeitando, acima de tudo, as diferenças que fazem com que nós sejamos diferentes. Porque o nosso problema hoje, e acho que nós temos que ter uma posição muito contundente para a sociedade brasileira, é não aceitar, em hipótese alguma, a intolerância que vai tomando conta do coração e da mente de muita gente, reproduzindo cenas e cenas de intolerância. Seja na hora que se atira a esmo os haitianos que estão lá na Praça da Sé, seja na hora da população de rua, seja na maneira com que se abusa, se violenta mulheres e meninas na periferia das cidades ou jovens negros ou que se desrespeitam os direitos dos povos indígenas, não importa. Qual for a situação, qual seja a situação, se é de orientação sexual ou de qualquer outra coisa, é impossível imaginar que um país, usando aqui uma expressão que a Ieda acabou de nos colocar, que é a expressão da... Me fugiu. Não, você... Caramba! Civilizatória, exatamente. Muito obrigado. Foi muito marcante. Eu quase ia escapando. Elas vão dizer que para a gente ser, de fato, um país civilizado, nós temos que dar conta de conviver com a diferença, de respeitar a diferença. Não importa se ela é política, não se importa se alguém pensa X ou pensa Y, do ponto de vista dos rumos do país, mas, mais do que isso, é a expressão da capacidade ou não de viver cotidianamente com as pessoas que vão dizer para a gente se a gente está indo para um mundo mais civilizado ou para o mundo da barbárie. O mundo da barbárie. A hora que eu não tenho capacidade de conviver com o outro porque ele é nordestino, porque ele é negro, porque é gay, ou porque é pobre, ou porque é população de rua, etc., eu estou negando a existência humana. Eu estou negando a própria possibilidade das outras pessoas constituírem comigo um jeito de viver nesse mundo. Por isso que, para nós, esta campanha, cuidar bem da saúde de todos, faz bem para a população em situação de rua e faz bem para o Brasil, ela não é uma campanha fortuita. Ela consolida um compromisso, Lúcia, que a gente assumiu com vocês, um compromisso histórico que o Ministério da Saúde vem construindo. Nós não temos apenas a campanha, nós temos um conjunto de políticas que têm sido desenvolvidas, não só no sentido de fortalecer as lideranças e desencadear uma maneira mais qualificada de ter interlocução com a população de rua, mas os arranjos que nós temos construído no nosso sistema de saúde para poder cuidar da população de rua. Se tem uma coisa que mais determinava a negação do acesso era a exigência de documento e do comprovante de residência. Isso não é de hoje, isso não era usado apenas com a população de rua, usando uma expressão que até muitas vezes se confunde ou é equivocadamente utilizada, vale lembrar que até 1988 indigente no Brasil eram todos aqueles que não tinham vínculo profissional, carteira de trabalho assinada e, portanto, não tinham acesso ao sistema público previdenciário que nós tínhamos. Nós temos menos de 27 anos de história de saúde como direito universal. Só que isso não resolve apenas na publicação da Constituição, da Lei Orgânica da Saúde ou dos arranjos que os gestores e os trabalhadores constroem no dia a dia. Depende da gente enfrentar uma dimensão cultural que está arraigada na consciência ou no inconsciente de muita gente e que tem que ser produzida exatamente com militância, com a reivindicação do direito, com a exposição do dia a dia. quando nós lançamos em novembro do ano passado uma campanha também de comunicação a partir, inclusive, de estudos que mostravam o problema do racismo institucional no cuidado e atendimento do SUS, houve uma reação fortíssima por parte de muitos segmentos, inclusive de representantes de trabalhadores da saúde, dizendo que era um absurdo o Ministério da Saúde fazer uma campanha porque no Brasil não existia racismo, os profissionais de saúde não eram racistas. Gente, não é a questão do profissional de saúde ou do operador do direito ou do profissional da assistência social ou da engenharia ou de qualquer área. O racismo é um problema que está colocado para a sociedade brasileira. E, se nós não encararmos de frente, se nós não dermos visibilidade, nós jamais conseguiremos superá-lo porque nós temos que avançar para um outro contrato social para além do que nós já garantimos na lei, porque nós avançamos muito na nossa legislação, muito. Por isso que eu agradeço a presença de representantes do Ministério Público Federal, de várias outras áreas aqui hoje compondo com a gente esse movimento. Mas é extremamente importante que a gente consiga efetivamente transformar as nossas práticas de vida, de relação humana que habitam o nosso dia a dia nos serviços de saúde, nos serviços de assistência social. Não adianta apenas uma norma do ministro ou da presidente da República dizendo, olha, a partir de hoje não pode ter qualquer tipo de discriminação contra a população de rua. Precisa habitar a mente, como eu disse, a mente e o coração dos profissionais de saúde, quer dizer, empoderar os cidadãos, independente da situação em que eles vivem, para que eles sejam plenos de direitos de fato. portanto, eu considero decisivo que a gente consiga, Maria Lúcia, em seu nome, saudar todos os representantes de movimentos aqui, populares de rua, dar visibilidade, garantir esse processo de inclusão social, garantir efetivamente acesso, e é importante que a gente deixe claro, instituir a política de consultório de rua que é exitosa para danar. Eu vivi isso cinco anos como secretário municipal de saúde, e a diferença que dá para todo mundo, ganha a sociedade como um todo, não é só a população de rua, todos nós ganhamos, mas nós não podemos imaginar que agora nós criamos um serviço exclusivo que ganhe o rótulo de população de rua e, portanto, é mais um espaço de discriminação, de criação de um apartá de médico social sanitário, não é isso. A rede do SUS inteira tem que estar ofertada e garantir o acesso à população de rua. no CAPES, na UPA, no hospital, não importa qual o arranjo que a cidade vai fazer, está certo? O SAMU, que é muito acionado, não importa, não importa. O fato de transitar pela vida não significa que qualquer um de nós vai deixar de ser atendido no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, é preciso avançar muito. Eu quero dar aqui alguns exemplos que são decisivos. O único objetivo do milênio que nós não conseguimos superar foi o da mortalidade materna. Se nós não enfrentarmos desafios como a gravidez indesejável, a questão de como conduzir o pré-natal da mulher que vive em situação de rua, se a gente não conseguir garantir a qualidade, a chegada dela à assistência ao parto, o momento em que ela tem as suas intercorrências, nós não enfrentaremos. Eu lembro da minha situação em São Bernardo, várias vezes, conversei com a Lumena, era a minha adjunta lá, o Adriano Massu, nosso secretário, novo secretário da Ciência e Tecnologia, que era secretário de Curitiba, várias vezes nós conversamos sobre isso. São questões concretas. Quando a gente fala das situações de violência que a gente vê, e eu fico muito feliz com a presença aqui também, já falei do Adriano e da Lumena, dos representantes do governo do DF, do Berardo Augusto Nã, subsecretário de Atenção Primária, e do Tiago Coelho, subsecretário de Gestão Participativa, porque é extremamente importante o envolvimento, o engajamento dos gestores de várias áreas, não só da saúde, nessa rede de proteção, porque as situações de violência são extremamente importantes e elas habitam os nossos prontos-socorros. E, muitas vezes, somando a invisibilidade, são pessoas que ainda não têm o direito de reclamar de dor, estão chorando por quê, por que vieram aqui atrapalhar. Não pode, não pode ter esse tipo de postura. Nós temos o problema, o desafio de lidar com as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas. um debate nacional que está estabelecido, mas, para nós, da saúde, jamais pode haver preconceito ou qualquer forma de discriminação. O nosso papel é cuidar, é ajudar as pessoas a reconstruir os seus projetos de vida, com a droga ou sem a droga, reduzindo os efeitos da droga através das políticas de redução de dano ou dando conta de apoiá-las nas situações em que elas precisam. Mas, acima de tudo, sempre dispostos a cuidar. Aqui falou da questão das doenças sexualmente transmissíveis, outros desafios. Mas eu quero só lembrar que população de rua não tem problema só de gravidez indesejável, de uso abusivo de álcool e outras drogas, os problemas relacionados à violência ou as doenças sexualmente transmissíveis. Como qualquer ser humano, tem os problemas comuns da vida. Tem a diabetes, tem a hipertensão, tem os problemas de pele, vai ter corrimento vaginal, vai ter todos os problemas. E, portanto, não pode imaginar que o único espaço da rede do SUS é capaz de ofertar todas as possibilidades de cuidado. Então, gente, eu queria finalizar agradecendo demais a presença de todos vocês, doutor Paulo Vicente, da Amélia Cristina, da diretora da Escola Meninos e Meninas do Parque, enfim, de todo mundo que está aqui presente, mas em nome da Maria Lúcia e, principalmente, dos nossos personagens, do Davi, do Tiago e da Mari, que encarnam a nossa campanha e emprestam a sua experiência de vida, a sua trajetória, o seu desejo de ser feliz e ser saudável nesta campanha e dizer para vocês o seguinte, para cuidar bem de todos, as políticas de equidade começam com a população de rua, mas nós vamos dar um jeito de trilhar nos apropriando da logomarca da 15ª Conferência Nacional de Saúde com todo orgulho, está certo? Mas nós vamos tentar trabalhar todas as campanhas que produzem igualdade, igualdade racial, a questão da política para LGBT, as questões da pessoa com deficiência, dos povos da saúde e dos povos indígenas, trabalhando exatamente com uma marca comum, com uma logo comum, com um jeito comum para a gente poder comunicar. E eu quero finalizar, de fato, que, acima de tudo, essa é uma luta por direitos, por direitos, mais do que direitos à saúde, por direitos, está certo? E que a gente pode ser diferente, mas a gente não pode ser desigual, como fui muito bem aqui colocado. Diferença sempre, desigualdade jamais. Então, muito feliz, eu sei que é dia de luta, que a gente está demarcando apenas um dia, mas ele simboliza, Lúcia e companheiros e companheiras, o desejo do governo federal, do Ministério da Saúde, do MDS, da Secretaria de Direitos Humanos, mas digo para vocês que inúmeras outras pastas do nosso governo, das forças políticas que sustentam este governo, da necessidade de colocar este tema, da equidade, da igualdade, da justiça social, acima de tudo. Então, nós estamos, nesse momento, na luta do dia 19 de agosto, está certo? É um dia que não é para comemorar, é um dia para demarcar a nossa disposição de produzir avanço, mas nós estamos aqui, nessa singela homenagem, mobilizando todo o país para cuidar de todos, para cuidar melhor da população de rua. Muito obrigado, viu? Durante a campanha, serão distribuídos 100 mil cartazes para unidades de saúde e para unidades e para lugares que têm assistência aos direitos humanos dessas pessoas. Serão 100 mil cartazes para as unidades básicas de saúde e, além disso, 60 mil folders para profissionais de saúde e movimentos sociais ligados à população de rua. A elaboração da campanha contou com a colaboração de representantes da população de rua que também contribuíram no processo de produção do material e foram fotografados para esse material publicitário. Essa campanha do Ministério da Saúde conta com a parceria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em 2008, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fez uma pesquisa nacional sobre a população de rua e entrevistou 32 mil adultos. Desse total, 18,4% dos entrevistados disseram que já tiveram atendimento negado na rede pública de saúde. E ainda de acordo com esse levantamento, 29,7% dos entrevistados revelaram ter problemas de saúde e também 18,7% falaram que usavam algum tipo de medicamento. De acordo com o Ministério da Saúde, a população em situação de rua é estimada em 50 mil pessoas. Uma das ações que o Ministério tem desenvolvido para esse grupo é o consultório de rua. O programa foi criado em 2011 e prevê trabalhos de equipes de atenção básica que fazem a busca ativa e qualificada das pessoas que vivem nas ruas. Atualmente, há 144 equipes de consultórios nas ruas, localizadas em 83 municípios. Isso representa um crescimento de 80% em relação a 2012. Essas equipes são formadas, no mínimo, por quatro profissionais entre psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos, auxiliares de enfermagem e dentistas. Eles trabalham de forma itinerante e, se necessário, utilizam as instalações das unidades básicas de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, as principais causas de internação de pessoas em situação de rua são problemas respiratórios e problemas relacionados ao uso de drogas. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre esse assunto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.